O governo do Paraná anuncia um pacote econômico para estimular setores afetados pela crise gerada pela pandemia. O governo do estado do Paraná anunciou que as pequenas e microempresas dos setores mais afetados pela pandemia receberão auxílio emergencial. As iniciativas tramitarão na Assembleia Legislativa. Ao todo, serão 86,7 mil empresas com direito a uma ajuda de 59,6 milhões de reais, que provém do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná. Para ter acesso ao auxílio, é necessário ter inscrição estadual ativa e comprovar faturamento ou declaração no PGDAS-D até 360 mil reais durante o ano de 2020. Juntamente, será prorrogado por 120 dias a validade das certidões negativas e positivas de débito tributário e de dívida ativa estadual. Além do CADIN, para fim de operações de créditos realizada com instituições financeiras públicas. Também será publicado um decreto para prorrogar o prazo de pagamento da parcela estadual do ICMS, devido por estabelecimento optantes do simples estadual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.